Dá pra ser aprovado em um concurso militar como o concurso da SpaceX mesmo tendo uma base fraca? A resposta é sim, isso é possível. E por que eu falo isso? Porque eu sou um exemplo disso, eu fui aprovado no concurso da SpaceX mesmo tendo sido um péssimo aluno no ensino fundamental, no ensino médio também, e mais, eu conheço várias pessoas que também tiveram histórias muito parecidas com essa minha, tá? Como, por exemplo, o Capitão Cacaba, que tá aqui sempre produzindo conteúdos pra você. Nesse vídeo eu vou falar pra você o que é que eu fiz, né? Como que eu consegui ser aprovado no concurso da SpaceX mesmo tendo uma base fraca. E olha só, mais um conteúdo mesurado, eu só te peço uma coisa. Já destrói o like aqui e se inscreve no canal, porque todo santo dia tem um conteúdo mesurado pra você. E você aí não pode pensar que, ah, se eu não tenho uma base boa, se eu não fui um bom aluno, eu não consigo ser aprovado em um concurso militar. Meu amigo, não pense isso. Eu fiquei de recuperação, todo o meu ensino fundamental, todo o meu ensino médio, porém, o que que mudou? Como é que eu consegui ser aprovado no concurso da SpaceX? Você tem que entender o seguinte, por que é que a gente não consegue aprender no ensino fundamental e no ensino médio, no colégio? Por quê? Você já parou pra pensar nisso? A gente sai do colégio pensando que o problema é com a gente, né? Que a gente é burro, que a gente não tem facilidade, que a gente não nasceu com o dom da matemática, da física, e isso é pura besteira. Não é verdade. A verdade é que o nosso sistema educacional, ele tá falido. A gente passa 15 anos da nossa vida estudando coisas que, primeiro, a gente não vê utilidade. Então, a gente vê utilidade lá em estequiometria? A gente vê utilidade em estudar mecânica? Em estudar trigonometria? A gente não vê. A gente simplesmente senta e o professor começa a jogar conteúdo na gente sem a gente saber por que a gente tá estudando aquilo. Como é que a gente vai aprender alguma coisa se a gente não tem motivação? A gente não sabe pra que a gente tá fazendo aquilo. Então, isso é um grande erro do nosso sistema educacional. E por isso você não aprendeu. Por isso que você não conseguiu entender esses assuntos. Porque você não tinha uma motivação. Agora, a partir do momento que você percebe que, Opa, se eu aprender matemática, se eu aprender física, se eu aprender inglês, eu posso ser aprovado num concurso que vai mudar a minha vida? Posso ingressar em escola de formação? Eu posso, lá na frente, realizar todas as leções? Opa, aí sim você passa a se motivar. E foi assim que eu consegui ser aprovado num concurso da SpaceX, né? Não é porque eu fui um bom aluno na minha vida inteira. Não. Foi porque eu percebi, em um determinado momento, que se eu aprendesse essas matérias, eu ia ser aprovado num concurso que ia mudar a minha vida. E a partir daí, ó, como que por mágica, eu comecei a me interessar pelos assuntos. E é isso que você tem que entender. O problema não é você. Não é porque você é burro, não é porque você nunca vai aprender. Não. O problema é que tentaram enfiar na sua cabeça assuntos e sem te explicar por quê, por que você estava estudando aquilo. O problema está no sistema educacional que está errado. Você tem sim condições, você pode aprender qualquer matéria, qualquer conteúdo, desde que você sinta-se motivado a aprender, a entender esses assuntos. É lógico que não é porque você agora está motivado que você, magicamente, vai conseguir aprender tudo de uma hora pra outra. Não. O processo de aprendizado é difícil. É difícil aprender matemática, é difícil aprender inglês, é difícil aprender física, é difícil sim. Agora, tudo que é bom na vida é difícil. Se você quer realmente ser aprovado em um concurso militar, você tem que encarar isso. Agora, encarar isso com uma motivação correta é muito mais fácil. Na verdade, mesmo que você não tenha uma boa base, sim, você pode ser aprovado em um concurso militar, você pode ser aprovado em qualquer concurso, desde que você encontre a sua motivação. A minha motivação pra ser aprovada no concurso da SPSEC era poder ajudar a minha família, era poder mudar a realidade de vida da minha mãe, da minha família, que passava por grandes dificuldades. E aí eu te pergunto, qual que é a tua motivação? Digita aqui nos comentários, de repente, o que é que te motiva? Porque isso tem que estar muito forte em você. Se você não sabe o que te motiva, você não vai conseguir aprender. Porque quando você encontrar os desafios, quando você perceber lá que não é tão fácil assim aprender matemática, não é tão fácil assim aprender química, você vai desistir, porque você não está motivado o suficiente. Tá bom? Então, sim, você pode ser aprovado, desde que você tenha a motivação correta. Entenda isso de uma vez por todas, e não ache que você é burro, não ache que você nunca vai conseguir aprender determinado assunto, sim, você consegue, desde que você esteja motivado. Tudo bem? Então, deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Fala pra mim se você concorda comigo ou não sobre o nosso sistema educacional, que a gente deveria mudar várias coisas. O que é que você acha? O que é que a gente deveria mudar, aliás? Deixa aqui nos comentários. E um grande abraço pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.